Música A gente está em uma etapa agora de começar a fazer uma parte aeróbica no campo, na corrida. A gente está fazendo fisioterapia duas vezes ao dia, de segunda a sexta e no sábado de manhã. A gente está agora no terceiro mês de cirurgia e está muito bem, o joelho está suportando bem, não está inchando. A musculatura está se fortalecendo a cada dia e a gente espera mais rápido estar em campo para estar jogando. E pode ter certeza que em 2013 a gente vai voltar firme e forte para conquistar mais títulos. Música Música Música